Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Irmãos, nós temos estudado o livro de Gênesis, os irmãos têm acompanhado o estudo. E na semana passada nós falamos sobre o quarto quadro narrativo de Gênesis 27. Os irmãos terminaram, nós juntos caminhamos sobre Gênesis 27, versículos 30 a 40, e estudamos o quarto quadro narrativo de Gênesis 27. Não precisam abrir em Gênesis 27, porque nós vamos hoje, eu disse para os irmãos na semana passada que eu não consegui terminar as reflexões do último quadro narrativo de Gênesis 27, 30 a 40. Existe um quinto quadro narrativo que nós vamos estudar. Cada quadro narrativo, são cinco quadros narrativos que compõem Gênesis 27. O quinto quadro narrativo tem um diálogo também, cada quadro narrativo é integrado por um diálogo, um diálogo muito importante no desenrolar da história. E o quinto quadro narrativo tem um diálogo também. É o diálogo entre Rebeca e Jacó. É um quadro narrativo menor, mas que dá sequência à história e que vai desembocar no envio de Jacó para Arã, onde ele vai formar ali sua família, que é o embrião, ou até mais do que o embrião, da nação de Israel, onde os doze patriarcas vão nascer. Então é muito importante esse último quadro narrativo. Mas existe uma conexão do Novo Testamento com o quarto quadro narrativo, que nós terminamos de estudar na semana passada, uma conexão que eu não poderia deixar de fazer. É uma conexão muito importante que se encontra em Hebreus 12, 16 e 17. Eu não podia terminar, encerrar, fechar o quarto quadro narrativo de Gênesis 27 sem fazer alusão a Hebreus 12, 16 e 17. Então quero fazer alusão a isso. Quero explicar esse texto para vocês. Hebreus 12, 16 e 17. Quero fazer algumas aplicações acerca disso. E depois, então, nós seguimos para o quinto quadro narrativo, lá pelas duas da madrugada, mais ou menos. Então nós começamos aí o quinto quadro narrativo, se eu conseguir terminar isso aqui a tempo. Eu acho que eu não vou conseguir terminar a tempo, conhecendo o modo como eu ajo, eu acho que eu não vou conseguir terminar a tempo de começar o quinto quadro narrativo. Mas, enfim, o fato é que os irmãos devem observar aqui essa conexão que existe em Hebreus 12, 16 e 17 com Gênesis 27. Observem, vejam o que diz Hebreus 12, 16 e 17. O texto diz assim, Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas, o tivesse buscado. O que nós temos aqui? No versículo 16, nós temos uma referência a Gênesis 25, 27 a 34. Já estudamos esse texto faz tempo. Gênesis 25, 27 a 34, mostra Esaú vendendo por um repasto o seu direito de primogenitura. Já estudamos esse texto, e eu me lembro que, naquela época, eu fiz alguma referência também ao texto aqui de Hebreus, já que o texto de Hebreus nos remete a Gênesis 25, 27 a 34. O versículo 17, já o versículo 17, faz referência direta a Gênesis 27 e 38. Vejam o que diz Gênesis 27 e 38, o texto de Hebreus fala que ele buscou lugar de arrependimento, não obteve, não conseguiu encontrar lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Gênesis 27 e 38, nós estudamos na semana passada, todo o bloco que vai do 30 ao 40, e vejam o que diz o versículo 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única benção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. O texto de Hebreus 12, 17, aponta para esse momento, em que Esaú, com lágrimas ali, chorando amargamente, ele tenta encontrar o que o texto chama de lugar de arrependimento. Então, olhando para esses dois versículos, algumas perguntas devem ser lançadas no texto, e eu gostaria de levantar as perguntas e responder as perguntas aí, acompanhado aí pelos irmãos. Irmãos vão me acompanhar enquanto eu levanto as perguntas e aponto as respostas a elas. A primeira pergunta que eu quero levantar e apontar para os irmãos a resposta é a seguinte. Quem é o homem impuro? O texto fala, não haja algum impuro ou profano. O texto está se referindo, aqui, o texto, o autor desse texto, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, os irmãos que vêm às quartas-feiras têm estudado comigo o livro de Hebreus, já chegamos no capítulo 11, versículos 5 e 6, e temos falado sobre essas coisas. O livro de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Há quem diga que é o apóstolo Paulo, mas tudo milita contra isso, porque o autor de Hebreus não se apresenta como um apóstolo, ele diz que não é um apóstolo. E ele diz também, ele se apresenta também como um crente de segunda geração no primeiro século. Ele não se encaixa no perfil do apóstolo Paulo, no perfil histórico, biográfico do apóstolo Paulo. E a linguagem de Hebreus também não se encaixa na linguagem paulina. Então, tudo indica que o autor de Hebreus não é o apóstolo Paulo, não sabemos quem é. Foram levantadas já diversas hipóteses, mas nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, só Deus sabe quem é. Mas o autor de Hebreus, o que nós sabemos, da carta aos Hebreus, é que ele era um judeu, o autor de Hebreus era um judeu muito culto, o grego de Hebreus é um dos gregos mais difíceis que há no Novo Testamento, é o desespero dos estudantes de grego no seminário, nenhum professor de grego é cruel até o ponto de dar tarefas de tradução no livro de Hebreus no seminário, porque é muito difícil. Geralmente os professores dão primeiro a João, alguma coisa assim mais leve para os alunos estudarem, porque o livro de Hebreus tem um grego muito carregado, muito difícil. É uma linguagem muito culta. Então nós sabemos que ele era um judeu, crente, muito culto, um pastor, ele era um pastor, tinha preocupações pastorais muito intensas, e ele escreve para uma comunidade, para um grupo de crentes, judeus, vocês sabem, que no primeiro século a igreja era predominantemente judaica, depois ela foi crescendo, e adquirindo outros contornos étnicos, mas ela era predominantemente judaica, e o autor de Hebreus se dirige, então, a uma comunidade predominantemente judaica, dando alertas a essa comunidade, porque parece que essa comunidade, por causa das tentações, da grandeza litúrgica do judaísmo, e também por causa das perseguições, muitas pessoas nessa comunidade, estavam se afastando do evangelho, e voltando para os velhos padrões do judaísmo. Parece que isso estava acontecendo. Então, o autor de Hebreus se preocupa muito com a apostasia, com o abandono do cristianismo, por parte das pessoas a quem ele escreve. E ele, então, ao escrever esses versículos, ele está escrevendo para uma igreja. Uma igreja talvez situada em Jerusalém, não sabemos, ou pelo menos situada ali em Israel, em algum ponto. E ele escreve ali para aquela igreja, sabendo que era possível que aquela igreja desenvolvesse certos problemas, tivesse certos pecados dentro dela, ou certos pecados aparecessem dentro dela. Ou seja, o que estamos lendo aqui, o que lemos nos versículos 16 e 17, é algo, é uma possibilidade, é uma realidade que pode se concretizar em qualquer igreja. Pode haver aqui na nossa igreja, pode surgir na nossa igreja pessoas impuras e profanas. Isso pode acontecer. Nós podemos ter na nossa igreja pessoas assim, agora ou no futuro. Então, a carta aos hebreus é muito atual. Porque ainda que o autor de Hebreus tenha escrito no primeiro século, no ano 68, mais ou menos, para aquela comunidade distante, lá em Jerusalém, alertando acerca desses perigos, essas admoestações todas se aplicam a nós. Pode acontecer de existir entre nós algum profano ou impuro. E isso ter consequências para a nossa vida como igreja, e em especial, como o versículo 17 mostra, em especial para a vida dessa pessoa, dessa pessoa que é impura ou profana. Então, vejam, quando nós olhamos então para o versículo, nós nos deparamos com essa descrição, com essa descrição de alguém que não deve existir entre nós. Com essa descrição de alguém que se existir entre nós, deve abandonar esse estilo de vida. E na sequência, o texto diz que ele deve abandonar esse estilo de vida, ele instiga a pessoa a abandonar esse estilo de vida, porque esse estilo de vida pode trazer lágrimas amargas sobre ela. O crente que vive como impuro ou profano, ele pode trazer sobre si lágrimas extremamente amargas. Então, por causa disso, por ser um texto que traz sobre nós uma certa ameaça, por assim dizer, entre aspas, um certo alerta, por assim dizer, nós temos que conhecer o sentido dele. É um texto que é relevante para a nossa realidade. Então, a primeira pergunta que surge quando nós olhamos, são três perguntas que quero levantar, e a primeira pergunta que surge quando olhamos para o texto é quem é o homem impuro? Quem é esse homem impuro que pode agir como Exaú e, posteriormente, não encontrar lugar de arrependimento, mesmo buscando esse lugar com lágrimas? Quem é o homem impuro? Bem, a ideia de impureza aqui, a tradução feita aqui, é uma tradução que dá uma ideia muito vaga de impureza. Porque, na realidade, a palavra que o autor de Hebreus usa aqui, e que é traduzida como impureza, nos dá uma noção mais clara do sentido dessa linguagem, dessa palavra. A palavra usada aqui é a palavra pornos. E a palavra pornos é uma palavra que foi usada para construir o nosso vocabulário também. Nós usamos essa palavra para construir algumas palavras em português. A palavra pornografia vem de pornos. Tudo que é pornográfico. E é uma palavra, então, com uma forte conotação sexual. É uma palavra com uma forte conotação de imoralidade, mas uma imoralidade específica. É a imoralidade sexual. Quem é o pornos? Quem é o homem, ou a mulher, quem é a pessoa que se encaixa na descrição, que se encaixa no perfil do pornos. O pornos é o homem, é a mulher que tem um comportamento sexualmente imoral. Um comportamento imoral no campo da sexualidade. Esse é o homem pornos. Essa é a mulher que se enquadra nessa descrição pornos. O nosso país, o nosso país, o Brasil, é um país fortemente sexista. É um país que se encaixa perfeitamente no conceito de pornos. É um país, a nossa cultura é assim. E parece, quando nós vemos na televisão as expressões de outras culturas, parece que no mundo nós temos isso instalado. O mundo em que vivemos é um mundo que se encaixa, a cultura mundial se encaixa nesse conceito. É um mundo sexualmente impuro. É um mundo sexualmente imoral. E nós temos que lembrar, quando nós nos vemos envolvidos nessa cultura sexista, nessa cultura imoral, nessa cultura de pornos, quando nós nos vemos envolvidos com isso ao nosso redor o tempo todo, nós tendemos a nos acostumar com isso. E começamos a achar que isso é normal. E esquecemos o horror que isso causa em Deus. Deus odeia isso. Deus odeia aquele que vive assim. Deus odeia aqueles que pensam assim. São alvos da ira de Deus. É muito sério isso. Nós, os crentes, não podemos nos deixar levar pelas ondas culturais que olham para essas coisas como se nada fossem. Como se fossem normais, comuns, naturais, modernas. Nós não podemos nos deixar levar por essa cultura antideus que vê tudo que é relacionado à imoralidade sexual como algo aceitável, normal, comum e alvo até de piadinhas. Se os irmãos olharem com atenção, o capítulo 21 de Apocalipse, Apocalipse é um livro que fala bastante sobre o juízo de Deus. É um livro pesado, é um livro amargo, muitas vezes. Mas esse livro, ele é muito útil para nos alertar acerca das coisas que Deus odeia. E vejam o que diz o versículo 8 do capítulo 21. Apocalipse 21, 8. Diz assim, Apocalipse 21, 8. Observem, fala assim, quanto, porém, aos covardes. Os covardes aqui, algumas traduções trazem a palavra tímidos. Na verdade, os covardes aqui são as pessoas que abandonam a fé por medo. São os apóstatas. Parece que o conceito de covardes em Apocalipse é esse. É a pessoa que não se manteve firme quando veio a perseguição. É a pessoa que, diante da oposição cristã, ela não teve coragem de permanecer de pé. Ela recuou e abandonou a fé. Esse é o covarde. Ele é o apóstata. Ele é a pessoa que, procurando bem-estar, negou a Cristo. Seguindo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os incrédulos, é claro, aqueles que não creem no Evangelho, aos abomináveis, uma outra palavra muito geral aqui, abominável é a pessoa que faz coisas horríveis, coisas reprováveis, coisas extremamente ofensivas, que causam asco, causam horror nas pessoas que vêm. São os abomináveis. E o texto continua. Aos assassinos, e aí vem aos impuros, que são os pornos. São as pessoas sexualmente impuras. São as pessoas imorais. O texto diz, na sequência, aos feiticeiros, na sequência, os idólatras e todos os mentirosos. E aí vem, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. irmãos, esse versículo continua aqui. Esse versículo não foi removido daqui com a modernidade. Com o advento dos pensamentos modernos que ridicularizam tudo que a Bíblia diz, esse versículo não foi mudado. Ele continua aqui. Ele continua sendo palavra de Deus inerrante e infalível. Ele continua sendo verdadeiro como foi assim quando foi quando a tinta que o escreveu ainda estava molhada. ainda não tinha secado. Era verdade naquele dia e é verdade ainda hoje. Essas coisas que lemos aqui, essas pessoas que lemos aqui, essas pessoas, o texto diz, existe uma herança para elas. Existe uma herança para os covardes, os apóstatas, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros sexuais, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Eles têm uma herança aguardando, que os aguarda. E essa herança é o lago que arde com fogo e enxofre. E o nome dado a esse lago, a definição desse lago presente no próprio versículo é a segunda morte. O texto diz que essas pessoas morreram duas vezes. Serão duas mortes. Elas têm medo da primeira morte, essas pessoas. Elas têm muito medo de morrer. Têm medo da morte biológica, da morte física, de ir para o caixão. Mas elas têm medo da primeira morte porque não sabem que o que as aguarda é também da segunda morte. Que é um bilhão de vezes pior que a primeira. O texto fala de um lago que arde em fogo e enxofre. Eternamente isso. Essa é a segunda morte. E entre as pessoas que serão lançadas ali estão os pornos. Os imorais. As pessoas sexualmente impuras. Irmãos, seguindo na leitura, os irmãos chegaram no capítulo 22. Isso é muito enfatizado em Apocalipse. Vejam capítulo 22, versículo 15. Diz assim, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem são aqueles que lavam suas vestiduras? Quem são eles? Quem são aqueles que lavam suas vestiduras? Existe uma variante textual que diz que essas vestiduras, suas vestes, são lavadas no sangue do cordeiro. Isso aqui é claro, uma figura de linguagem para falar de pessoas que foram purificadas por Jesus. Quem são as pessoas que foram purificadas por Jesus? Nós aprendemos, especialmente na teologia paulina, nós aprendemos que quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele remove nossas manchas, Ele nos justifica, Ele tira as nossas culpas, Ele nos perdoa. Nós estávamos perdidos, sujos, cheios de culpa, imundícia. Estávamos mortos em delitos e pecados. Havia uma sentença de morte sobre nós. Mas quando nós cremos em Jesus, essas coisas todas são removidas. Ele nos lava, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo pecado. Ele remove as nossas culpas, nossas condenações. Ele nos veste, então, Ele nos reveste, então, de justiça. Nós temos, então, vestiduras brancas. Somos lavados, por assim dizer, Ele nos reveste com a sua justiça límpida, fulgurante. E somos, então, passamos a ser, então, herdeiros da cidade santa. O texto fala sobre isso. Nós teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade de Deus pelas portas. É a nossa herança, a cidade eterna. Ela nos aguarda. Todos aqueles que creem em Cristo são cidadãos celestes. Eles um dia vão entrar nessa cidade e estarão lá para sempre junto de Deus e do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. Nós aguardamos isso ansiosamente. Nós queremos que esse dia chegue logo, que o Senhor venha, que o Senhor nos leve para o seu lar celeste, que a cidade celeste desça, que venha o seu reino e habitamos com ele para sempre. Agora vejam o versículo 15. Fora ficam os cães. Ah, que pena, eu gosto tanto de cachorro. Não. Não é que os cachorros literais. Claro, não vai ter cachorro no céu. Vai ter cachorro no céu, pastor Thomas? O bilbo vai para o céu? O bilbo é crente? Você não sabe, né? É, assim, notem, não está falando aqui de cachorros literais. A linguagem bíblica usa o termo cães. Nós temos aprendido com o pastor Nicolas quando estudamos Primeira Reis, hoje aprendemos o capítulo 21 de Primeira Reis hoje, e o texto fala dos cães ali que lamberiam o sangue de Jezabel e lamberiam o sangue de Jezabel e de Acabe. Por causa disso, pelo fato dos cães serem animais tão repugnantes naqueles dias, a palavra passou a ser usada para descrever um certo tipo de pessoas. Então, cães aqui em Apocalipse pode significar pessoas impuras, pessoas impuras são os cães, ou, de acordo com a linguagem que Paulo usa em Filipenses 3, 2, cães podem ser falsos mestres, mestres da mentira. Filipenses 3, 2 associa o ensino falso dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, a palavrinha ao termo cães, ele diz a cautelaivos dos cães. E ele prossegue falando da falsa circuncisão e dos falsos mestres. Então, quem são os cães? Os cães são falsos mestres, mestres mentirosos, nós temos muitos cães pregando por aí afora, temos muitos cães ladrando, latindo e rosnando nos púlpitos do Brasil, temos muitos e do mundo, há vários cães de todas as raças latindo e rosnando por aí afora. São falsos mestres e pessoas impuras também, os falsos mestres são pessoas impuras em vários aspectos. Então, o texto diz, fora ficam os cães, os feiticeiros e vem o texto dizendo os pornos, os impuros, os impuros sexuais, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O texto diz que essas pessoas não entrarão na cidade celeste. Eles não têm herança lá. Então, notem, quando nós falamos sobre imoralidade sexual, nós não estamos apenas falando de uma ética bonitinha. Nós estamos falando apenas de uma ética puritana. Não estamos falando apenas de certos costumes, de certos valores morais que o cristianismo tem. Ainda que isso esteja presente, é claro. Mas o que estamos dizendo aqui, nós estamos falando aqui sobre pessoas que se continuarem vivendo essa vida e não tiverem as suas vestiduras lavadas, se não forem purificadas pelo sangue do cordeiro, essas pessoas têm um destino horrível. Essas pessoas estão perdidas. Por causa disso, o autor de Hebreus diz, olha, nós somos uma igreja e não se harmoniza com a nossa realidade vivermos como pornos. Não se harmoniza com a nossa realidade vivermos como essas pessoas. Essas pessoas são herdeiras do inferno, nós não. Então nós não podemos deixar, isso não pode acontecer dentro de uma igreja, de haver ali pessoas que professam a fé cristã e que vivem vidas imorais em vários aspectos. A imoralidade sexual se manifesta de várias formas, através da fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas, o adultério, relação sexual entre pessoas casadas ou em que uma das partes é casada. Há homossexualismo, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e outras formas de imoralidade. O texto diz, olha, não pode haver entre nós impuros, pornos. Vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Vejam como o apóstolo Paulo fala aos crentes de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade assustadora. Muitos divórcios em Tessalônica. E muita imoralidade em Tessalônica. O índice de divórcios era imenso. E a imoralidade era tão grande que os arqueólogos encontraram em suas escavações e em sua análise das ruínas daquela cidade encontraram desenhos e figuras imorais decorando as casas. Você pode imaginar isso? As casas sendo decoradas com figuras obscenas? Isso no primeiro século. Você já foi numa casa assim? Com figuras obscenas nas paredes? Eu ainda não vi isso. Não sei se eu tenho que sair mais de casa. não sei. Eu ainda não vi. Eu já fui à casa de vários incrédulos. Eu nunca vi ali quadros pornográficos nas paredes. Eu sei que há, deve haver, aí espalhados por aí. Mas eu nunca visitei uma casa assim. A não ser quando eu chego tiram correndo, não sei. Talvez, né? Pode ser. Mas o fato é que em Tessalônica era assim. Além de outros problemas sérios que havia na cidade, no campo de banditismo, roubos, furtos e coisas assim. Mas notem, o apóstolo Paulo escreve aos crentes dessa cidade, que viu num contexto semelhante ao nosso, de violência, de furtos, de imoralidade. Ele escreve aos crentes no capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Diz assim, Pois esta é a vontade de Deus. Vejam, queridos, isso, essa introdução já deve mover nosso coração. Essa é a vontade de Deus. Nós somos servos de um Senhor que tem uma vontade. E se o nosso Senhor tem uma vontade, nós temos que nos curvar debaixo dela e acolhê-la. Vejam, o texto diz assim, Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como? Em que campo? Que campo ele tem em mente? Ele prossegue explicando. Que vos abstenhais da prostituição. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da vida que é própria do homem que é chamado de pornos. Homem imoral no campo sexual. E ele diz, Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Os irmãos verão nas traduções diversas que a palavra corpo, pode ser que alguém tenha uma tradução assim, é tradução da palavra vaso. E, por ser uma figura de linguagem, o texto diz assim, que cada um de vós saia possuir o próprio vaso. Por ser uma figura de linguagem, muitos tradutores entendem que vaso é a esposa. Porque Pedro, na sua primeira carta, diz que a esposa é como um vaso. Usa essa linguagem. Então, muitos entendem que aqui a palavra vaso se refere à esposa. Mas me parece, quando nós olhamos para o versículo 5, me parece que, na realidade, ele está pensando no indivíduo mesmo. Não está falando só de pessoas casadas, mas está preocupado com o crente, em particular, o crente individual, no uso do seu corpo, do seu corpo físico. Ele diz, que cada um de vós saia possuir o próprio vaso ou corpo em santificação e honra. O seu corpo deve ser santificado e deve ser usado de modo respeitoso, de modo honroso, de modo digno. É assim que você deve usar o seu corpo. Todos que estão aqui. Vejam, versículo 5. não com desejo de lascivia. Os crentes não devem viver abrazados o tempo todo. Ou se abrazando o tempo todo. Ou buscando formas de abrazamento. Na internet ou em qualquer outro lugar. Eles não podem viver assim. Os casais de namorados, eles não podem viver se abrazando o tempo todo. Eles não podem ter um relacionamento que conduza a esse abrazamento lascivo. Eles não podem fazer isso. A palavra de Deus diz que essa não é a vontade de Deus. Eles não podem andar assim. Os noivos que estão aqui. Eles não podem agir assim. Eles têm que fugir desse modo de vida que envolve esse abrazamento lascivo. Nós não podemos, de acordo com o que o texto fala, viver dessa forma. O texto diz não com desejo de lascivia, não administre seu corpo de tal modo que esses desejos lascivos vivam ali, trepidando em você. Não façam isso como os gentios. Quem são os gentios? Os pagãos. E o texto até explica por que eles vivem assim. Eles vivem assim porque eles não conhecem a Deus. A imoralidade é um traço de quem não conhece a Deus. Nós conhecemos. Nós o conhecemos, nós somos salvos por ele. Ele é o nosso pai, nós andamos com ele, nós o conhecemos. Os gentios não. Os gentios até negam sua existência e dão de ombros quando falamos sobre as coisas de Deus para eles. Nós não, nós somos crentes, nós somos pagãos. Os gentios vivem assim, abrasados o tempo todo e se abrasando e alimentando esse abrasamento sem parar continuamente. É o desejo lascivo, o tempo todo sendo alimentado neles. Eles dormem pensando em imoralidades, eles acordam pensando em imoralidades, eles passam o dia alimentando imoralidades o tempo todo e praticando imoralidades o tempo todo. é o estilo de vida deles. Eles são pornos. É isso que eles são. O texto prossegue, nós não podemos ser assim. Ele diz, não com desejo de lascivia como os gentios que não conhecem a Deus. Agora vejam o que diz aqui. Vejam o que o apóstolo Paulo diz para a igreja específica, os irmãos, o relacionamento entre os irmãos ali daquela igreja, aquela igreja em Tessalônica. Ele fala assim, que nesta matéria, nesse campo da sexualidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O quê? Como? Pode acontecer isso numa igreja? No campo da imoralidade, diz o texto, ninguém ofenda. O que significa aqui a palavra ofender? Qual o significado disso? O significado da palavra ofender na língua em que o texto foi escrito é ultrapassar limites, é desrespeitar fronteiras. Que nessa matéria, nesse campo da sexualidade, que nenhum irmão passe dos limites no trato com uma irmã. Que nenhuma irmã passe dos limites no trato com um irmão. Vocês devem ter limites nos seus relacionamentos. que não haja entre vocês ou ultrapassar limites. Que vocês não se tratem de tal forma que vocês acendam desejos lascivos uns dos outros. Hajam de tal modo que esses limites não sejam ultrapassados. E mais, o texto aqui não diz apenas ninguém ofenda, o texto também diz ninguém defraude os seus irmãos. O que é defraudar? Defraudar significa tirar proveito da pessoa. Então notem as duas palavras. Você não deve ultrapassar limites e nem se aproveitar da pessoa no campo do relacionamento com alguém de outro sexo aqui na igreja. Isso fala diretamente aos namorados e noivos que estão aqui. Isso fala diretamente aos jovens que vão se relacionar aqui na igreja como casais de namorados e noivos. o texto diz expressamente olha entre vocês irmãos nós os relacionamos aqui os casais de namorados e de noivos se relacionam como irmãos que são. E notem nesse campo sexual vocês não podem ultrapassar limites. Limites que vão acender a lascivia. Vocês não podem fazer isso. E vocês não podem também tirar proveito uns dos outros. Isso não pode acontecer. Ninguém faça isso. Que ninguém rompa essas barreiras. Que ninguém se aproveite do seu irmão nesse campo. E o texto prossegue num tom ameaçador. Vejam o que diz o texto. É um texto que agora assume contornos ameaçadores. O texto diz assim porque o Senhor como antes desculpem porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador. Ele está dizendo em outras palavras que Deus punirá vocês por isso. O Senhor se levantará e punirá. E isso deve engendrar temor em todos aqui. Nos tratos uns com os outros. O texto prossegue seguindo até o versículo 8 porque Deus não nos chamou para a impureza a impureza sexual aqui e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Quem rejeita estas coisas não rejeita o que o pastor Marcos está falando aqui. Não sou eu que sou rejeitado por aqueles que dão de ombros para o que estou dizendo aqui. Estou apenas lendo um texto e explicando. Estou inventando estas coisas. Não sou coisa da minha cabeça. Só estou repetindo o que o texto diz. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Não rejeita o pastor, o pregador ou mesmo o apóstolo Paulo. E sim a Deus. Quem rejeita estas coisas rejeita a Deus. Se você no trato com a sua irmã com o seu irmão você ultrapassa limites e tira proveito você rejeita a Deus. É isso. Que é o vingador destas coisas. E piora. O texto vai piorar. O texto diz rejeita a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Aí piorou. Porque o corpo que você desrespeita é o corpo em que o Espírito Santo habita. A profanação que você realiza não tem tamanho. Não tem tamanho. não haja entre vós nenhum impuro. Por quê? Porque o homem impuro vai chorar um dia. O homem impuro um dia vai chorar como Exaú. é terrível isso. Mas o texto nos alerta acerca disso. Quem é então impuro? A resposta foi dada. É o homem sexualmente maculado que vive na prática da impureza sexual. O texto prossegue em Hebreus capítulo 12 e ele fala do profano. É uma outra palavra agora que aparece aqui. Quem é o profano? A palavra que aparece aqui e essa é a segunda pergunta que eu quero responder. Quem é o profano? É uma palavrinha até simpática. Eu até gosto da palavrinha. É a palavrinha bebelos. Eu gosto dessa palavrinha. Eu gosto porque a minha mãe ela me chava de bibelô. Sai, né mãe? Sai daqui. Não me chame disso. Quando eu era pequenininho ela chamava os filhos de bibelô. O que é um bibelô? É um enfeite? Não sei o que é isso. Não sei. É um enfeite, né? Bibelô é enfeite. Minha mãe tinha esse costume de chamar os filhos pequenos de bibelô. Fala bibelô de ouro, bibelô de prata. Ela é muito carinhosa, minha mãe, com a gente. Nos chamava assim. Bébelos não tem nada a ver com bibelô. É só as palavras apenas se parecem. Então por isso na minha mente quando eu vejo bibelôs me parecem uma palavra simpática porque me remete a essa forma como a minha mãe nos tratava. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bibelôs é algo muito feio. Ser bibelôs é a última coisa que você deveria querer ser. Ninguém aqui deve querer ser bibelôs. O que é alguém bibelôs? Eu acredito que a igreja atual o grande problema da igreja atual que faz inclusive com que muitos pastores e evangélicos sejam pornoi. Pornoi é o plural de pornos. O que faz com que muitos evangélicos e até pastores sejam pornoi encarnem o perfil de pornos o que faz com que isso aconteça é o fato deles serem bébelos. E o que é o homem bébelos? O homem bébelos é o homem que tem uma mente ele é o homem que pensa de um jeito e nesse seu pensamento nesse seu modo de pensar ele despreza as coisas celestiais e divinas. Ele não valoriza essas coisas. O homem bébelos ele valoriza aquilo que é mundântilo aquilo que é palpável aquilo que está em volta dele aquilo que pertence à cultura ante Deus que nos cerca. Ele não valoriza absolutamente nada que é sagrado. Se existe um ensino sagrado ele não valoriza isso. Se existe um povo sagrado ele não valoriza isso. Ele não se importa com esse povo. Se existe uma doutrina sagrada um valor sagrado uma ética sagrada uma prática sagrada um ritual sagrado seja o que for ele não valoriza isso. Isso para ele não vale nada. Isso para ele é até motivo de desprezo. O mundo é bébelos a palavra foi traduzida como profano é alguém que vê algo sagrado e desrespeita isso. Zomba disso e despreza isso. O que é assustador aqui é que o autor de Hebreus está falando com crentes ele diz olha não haja entre vocês ninguém que seja bébelos. Meu Deus pode haver isso? É possível existir isso na igreja? Entre nós numa comunidade de fé como a nossa? Numa comunidade de fé como aquela para quem o autor de Hebreus escreve? Pode haver é possível haver alguém assim bébelos alguém que ouve ensinos sagrados alguém que aprende valores santos e celestes alguém que é mergulhado aí em ensinos sacrosantos importantíssimos para a nossa vida pode haver alguém numa comunidade santa sagrada instruída pela palavra alguém que rejeita tudo isso no seu coração despreza tudo isso e adota no seu modo de pensar valores e ensinos mundanos adota a cultura antideus que nos cerca o autor de Hebreus diz que isso é possível pode haver entre nós pessoas que encarnam a descrição de bébelos que pensam como o mundo pensa que olham para algo sagrado e consideram isso que é sagrado como o mundo considera desprezando daquilo eu tenho alguns exemplos disso e eu quero falar sobre esses exemplos no final se eu tiver tempo eu quero falar sobre isso eu tenho até um pouco de medo do que eu vou falar mas eu vou falar vou falar assim mesmo eu tenho medo confesso mas eu vou falar esse é o profano esse é o homem que pensa fora do eixo celeste o pensamento dele não está em sintonia com os pensamentos celestes ele não pensa assim o mundo lança uma ideia o mundo lança um valor o mundo lança uma forma de pensar ele abraça isso e despreza as verdades santas despreza o ensino santo que deve permear a nossa alma o nosso pensamento e o nosso modo de viver ele age assim eu vou passar pra vocês alguns exemplos disso perigosos nos dias modernos depois que eu terminar com a terceira pergunta vejam a terceira pergunta é a seguinte o que é lugar de arrependimento a expressão aparece no texto vejam o texto diz não haja algum impuro ou profano como foi exaú o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura já aprendemos isso em outras ocasiões é uma referência como eu disse a gênesis 25 17 pois sabeis que também posteriormente no capítulo 27 que temos estudado querendo herdar a bênção foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado o que é lugar de arrependimento bem existe uma interpretação intuitiva e nós ouvimos essa interpretação intuitiva algumas vezes dizendo que lugar de arrependimento é perdão ele buscou perdão e não conseguiu encontrar ele buscou perdão e não obteve perdão bem interessante interpretar assim o problema é que não tem nada em gênesis 27 que mostra Isaú buscando perdão de alguém ele não está buscando perdão do seu pai temos estudado o capítulo 27 ele não pede perdão para o pai dele em momento nenhum ele não chega e diz pai me perdoa me perdoa me ajuda ele não fala isso pelo contrário os irmãos acompanharam a exposição do quarto quadro narrativo e os irmãos viram comigo acompanharam comigo e viram que Isaú na verdade até critica o seu pai ele diz você não fez você não deixou nada para mim ele diz num tom de crítica ele não está ali em momento nenhum se aproximando do seu pai dizendo pai eu errei mas por favor me perdoe ele não faz isso não existe nada em gênesis 27 no quarto quadro narrativo que mostre Isaú arrependido pedindo perdão então lugar de arrependimento não tem nada que ver com isso o texto aqui não está dizendo que Isaú ali arrependido pelo que fez pediu perdão e não foi perdoado nada disso isso não existe na história isso não existe no contexto ali de gênesis 27 não há nada relacionado a perdão naquele capítulo o que é então o lugar de arrependimento? bem a palavra arrependimento os irmãos já sabem disso a palavra metanoia é a mudança da luz da mente Isaú buscou o lugar de arrependimento ou seja ele buscou uma base para que houvesse uma mudança de mente ele buscou uma base talvez tentou ali encontrar uma base talvez jurídica para que houvesse uma mudança de pensamento em quem? em quem? em seu pai ele queria que seu pai mudasse de mente o que ele busca no capítulo 27 é uma é uma base é um lugar é um topos como diz aqui a palavra grega no texto original ele busca um topos ele busca um lugar ele busca uma base sobre a qual Isaac possa mudar o seu pensamento aí a palavra metanoia arrependimento ele quer que seu pai Isaac mude o modo de pensar e diga tá bom eu vou te abençoar e ele busca um fundamento para isso e ele encontra esse fundamento para que seu pai mude de pensamento resposta não ele insiste pai faça alguma coisa e o pai disse olha eu abençoei ele será abençoado não há como eu revogar isso ele fala pai encontra alguma coisa faça alguma coisa ele quer que seu pai mude o pensamento quer que seu pai se arrependa ele quer que haja uma metanoia uma mudança de mente em Isaac e ele busca uma base para isso e não encontra é isso que significa que ele buscou o lugar de arrependimento ele quer que seu pai mude de mente mas ele não encontra um fundamento sobre o qual ele possa essa mudança de mente possa acontecer a rigor a rigor o que o texto está dizendo é o seguinte Exaú foi impuro e profano e os resultados vieram e esses resultados eram resultados irreversíveis ele buscou mudar esses resultados ele buscou fazer com que seu pai mudasse de mente ele buscou uma base para isso mas ele não encontrou mesmo com lágrimas ele não encontrou o erro que ele cometeu foi um erro que trouxe consequências irremediáveis ele chorou e chorou e chorou num dos versículos mais tristes das escrituras nós não encontramos um homem nas condições de Exaú nas escrituras ele grita ele chora como os egípcios choraram a palavra usada no texto no termo hebraico é a mesma palavra para os egípcios chorando a morte do primogênito ele clama ele geme ele grita e chora e nada muda na mente de Isaac não há como haver mudança não há base para haver mudança não há lugar base para metanoia para mudança de mente para arrependimento na mente de Isaac o erro de Exaú foi irreversível ainda que o sofrimento dele tenha sido aterrador o que o texto está dizendo tem alguém batendo na porta não? ah, ali no ok o que o texto está dizendo que se você nós crentes formos impuros e profanos nós corremos nós corremos um sério risco que risco pode acontecer disso trazer consequências assustadoras e horríveis sobre nós se formos impuros sexualmente e profanos se formos pornoi ou bebeloi isso pode trazer consequências amargas e nós chorarmos muito e muito e muito como Exaú por causa dessas consequências e isso ser irremediável não não ter solução chore porque é só isso que você pode fazer é só isso que nós podemos fazer chore chore porque não há como anular as consequências do que você fez não há você vai chorar você vai chorar porque você foi pornos você vai chorar porque você foi bebelos e as consequências disso agora não há como remediar não há como cancelar tudo que você pode fazer é chorar amargamente muito prantear como Exaú é tudo que lhe resta agora só isso e nada mais irmãos isso me enche de medo e é bom e é bom porque nós vivemos num mundo pornos e bebelos vivemos num mundo assim pornos e bebelos e tendemos a seguir nessa direção sermos pornos e bebelos e vivermos nesse ambiente desprezando os ensinos sagrados desprezando o povo de Deus a sua comunhão santa termos isso como algo secundário como eu tenho exortado tantas vezes desprezando os valores sagrados da palavra de Deus desprezando a comunhão com Deus a oração o ensino da palavra a pregação desprezando tudo que é santo dizendo essas coisas são secundárias bebelos 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 profanos isso trará consequências irreversíveis que vão produzir lágrimas terríveis intensas sem que haja solução podemos ser pornói e morais deixando deixando que todo esse ambiente sexista do nosso país do nosso mundo entre no nosso coração na nossa casa na nossa igreja e nos deixarmos levar por essas coisas e acharmos isso normal nossos filhos serem criados nesse contexto achando essas coisas normais isso trará consequências consequências irreversíveis que vão produzir lágrimas lágrimas amargas como as lágrimas de Isaú ok irmãos aí nós temos esses dois versículos e talvez talvez deva haver uma quarta pergunta pastor eu sou pornos eu sou bébelos eu sou tenho me enveredado nessa direção o que que eu faço eu sou um crente o que eu faço a palavra de Deus diz quem faz do pecado quando o povo de Deus se vê diante do pecado o senhor é longânime compassivo em face do crente que se arrepende e o busca clamando por misericórdia senhor tem misericórdia de mim eu tenho visto isto e eu quero pedir que o senhor tenha misericórdia de mim eu não quero seguir nessa direção e chegar ao ponto em que Isaú chegou com consequências irreversíveis irremediáveis horríveis sobre sobre a minha vida eu não quero isso eu quero pedir o seu perdão eu quero confessar o meu pecado e abandonar o meu pecado eu quero viver em santificação para sua honra e para sua glória perdoa me eu quero me arrepender agora quero mudar meu pensamento não quero mais ser pornos quero abandonar essas coisas quero fugir disso tudo ficar longe disso eu não quero mais ser bébelos qualquer pensamento do mundo atual por mais atraente que seja mais moderninho que pareça eu não tenho nada que ver com essas coisas eu não tenho nada que ver com esses valores não tenho nada que ver com esses ensinos eu quero romper com tudo isso eu serei perseguido zombado ridicularizado odiado tudo isso vai acontecer comigo eu sei mas eu não quero mais ser bébelos eu quero abraçar os seus valores os seus ensinos a sua palavra o seu povo tudo que é santo tudo que é sagrado tudo que pertence ao senhor eu quero abraçar e proteger perdoa-me lava-me com o sangue do senhor jesus cristo lava-me com o sangue precioso dele e faça com que eu viva uma vida de pureza e de pensamentos que se ajustem aquilo que o senhor quer perdoa-me arrependimento agora é uma metanoia diferente que estou falando não estou falando da metanoia de isaac estou falando de outro tipo de metanoia do arrependimento de pecados é disso que estou falando o senhor ouvirá aquele que se arrepende e perdoará e com isso ele poupará você dessas consequências horríveis e amargas irremediáveis que sobrevieram sobre que sobrevieram a exaú irmãos são sete e vinte e cinco e eu falei que ia falar sobre alguns exemplos de bébelos mas não vai dar tempo de novo está muito tarde já mas eu quero falar sobre isso de qualquer jeito eu vou falar então na semana que vem antes do quinto quadro narrativo eu vou falar que vem esse quinto quadro um dia mas eu vou falar sobre esses alertas aqui que eu quero falar é que existem notem bem segundo a minha percepção talvez os irmãos talvez os irmãos partirem da mesma percepção que eu mas eu tenho a impressão eu tenho a impressão de que existem três grupos três grupos sociais que estão presentes inclusive representados na igreja claro três grupos sociais que têm sido muito bombardeados com certos conceitos três grupos sociais que têm sido muito atacados com certos conceitos mundanos têm sido alvos especiais esses três grupos sociais que eu vou mencionar na semana que vem e como esses três grupos sociais estão em qualquer lugar igrejas em qualquer lugar estão aí estão aqui muitas vezes os crentes pertencentes a esses grupos sociais acabam abraçando certos conceitos do mundo lá fora e se tornam bebeloi se tornam profanos rejeitando o ensino bíblico e abraçando as tendências de pensamento moderno esses três grupos fazem isso lá fora eles seguem as tendências dos pensamentos modernos mas nós temos visto crentes fazerem a mesma coisa crentes pertencentes a esses três grupos sociais fazendo a mesma coisa seguindo na direção desses pensamentos então eu quero alertar esses três grupos eu vou tocar em pontos delicados por isso que eu falei que eu estou com medo eu até escrevi tudo o que eu vou falar para pesar os termos para pesar as palavras e não cometer nenhum excesso na minha linguagem eu escrevi tudo eu não quero ler aqui mas eu escrevi para pelo menos poder familiarizar a minha mente com a linguagem para não cometer nenhum excesso porque são temas delicados mas eu quero trazer para os irmãos isso e alertar os irmãos acerca disso eu sinto que é meu dever fazer isso porque aqui na igreja há esses três grupos sociais e eu quero falar com eles eu estou nesse grupo olhando assim aqui na igreja acho que me escapa um olhando aqui acho que me escapa um então então na semana que vem eu vou falar a esses três grupos representados em massa aqui em nossa igreja e então os irmãos terão aí um alerta específico acerca de perigos que podem conduzir os irmãos de uma forma de pensar que não é a forma de pensar bíblica vamos orar ao nosso Deus queridos vamos nos arrepender diante dele dizer senhor perdoa senhor eu sou um crente o senhor me lavou o senhor me perdoou sou uma nova criatura eu não quero ser pornos meu Deus o que tenho eu com isso qual a relação minha com isso eu não quero ser bébelos meu Deus eu tenho sido bombardeado o tempo todo com pensamentos sujos bobos tolos imundos que não tem nada que ver com a sua palavra livra-me disso eu não quero ser bébelos eu quero pensar como os apóstolos e profetas pensavam eu quero ter a mente de Cristo eu quero ser santo em meu corpo meu corpo meu corpo que foi comprado que pertence ao senhor eu quero ser santo em meu corpo me ajuda senhor dá-me essas coisas livra-me dessas duas palavras horríveis pornos e bébelos livra-me disso eu sou um crente perdoa-me restaura-me santifica-me essa é a oração olha ao senhor agora feche seus olhos abaixo da sua cabeça clame ao senhor pastor Nicolas pediu há um tempinho atrás aqui no nosso culto que os irmãos orassem por um minuto eu vou imitar o pastor Nicolas ore por um minuto sozinho diga senhor me ajuda socorro é perigoso ser pornos é perigoso ser bébelos ore ao senhor peça sua misericórdia arrependa-se diante dele o senhor perdoará restaurará ouvirá e livrará você das consequências horríveis dessas palavras ore em silêncio agora o senhor perdoa senhor lava senhor purifica muda minha vida meu pensamento meu comportamento muda senhor diga a ele essas coisas santifica a tua igreja santo Deus santifica pai glorioso pai santo Deus invisível imutável onipotente onipresente onisciente Deus transcendente criador redentor santo santo e santo infinitamente santo soberano ó Deus quem somos nós o senhor é infinito e nós somos pó mas pelo sangue de Cristo pela obra dele nos aproximamos agora ó Deus com ousadia com ousadia não porque temos algo em nós mas com ousadia porque sabemos que a obra de Cristo na cruz foi eficaz por isso com coragem e firmeza nos aproximamos com coração contrita é verdade com temor e tremor é verdade mas com coragem também fundamentada na obra do senhor e nos aproximamos do seu trono infinito do seu trono glorioso cheio de fulgor e glória nos aproximamos firmados na obra da cruz dizendo eu tenho ó Deus dado espaço na minha vida para o que é imoral e para o que é profano tenho desprezado a pureza e tenho desprezado os seus pensamentos e tenho adotado o comportamento e o pensamento da cultura anti-Deus que me cerca em várias áreas como marido como esposa como filho como mulher como homem como jovem como moço como moça tenho seguido nessa direção ó Deus ó Deus que coisas horríveis tem se insinuado em minha mente que caminhos tortuosos e sujos tem se insinuado no meu coração que vergonha Senhor porque o Senhor os vê o Senhor os conhece que vergonha estamos aqui ó Deus para suplicar que o Senhor nos perdoe que o Senhor nos lave e nos purifique somos crentes fomos lavados perdoados justificados santificados comprados somos herdeiros do Senhor o Senhor nos revestiu de dignidade o Senhor colocou o anel da primogenitura em nosso dedo o Senhor nos preparou uma herança uma cidade brilhante eterna com sólidos fundamentos ó Deus que vergonha que vergonha o Senhor Jesus deu sua vida por nós verteu seu sangue naquela colina ó Deus tudo isso para nos resgatar nos redimir para que fôssemos pessoas diferentes perdoa-nos Senhor perdoa-nos purifica-nos santifica-nos vivifica-nos nos teus caminhos faça a Deus com que haja em nós uma revolução espiritual no nosso coração perdoa-nos purifica-nos vivifica-nos que sejamos servos de verdade pensando como o Senhor quer que pensemos agindo como o Senhor quer que hajamos lava-nos restaura-nos perdoa-nos e tem misericórdia de nós para que não colhamos os frutos horríveis do pecado e não venhamos a chorar amargamente sabendo que não há mais remédio pedimos essas coisas ouve-nos pastor divino é o seu povo é a sua igreja que implora tem misericórdia de nós pedimos em nome de Jesus amém oi pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha por favor não esqueçam de dar o seu like não esqueçam de se inscrever no nosso canal isso é muito importante para nós e também não se esqueçam de compartilhar o nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas tá bom contamos com vocês tchau tchau tchau